Esse vídeo tá mega especial, vai mostrar um dos melhores momentos da noite, aquele momento tão esperado da premiação, aonde o nosso astro turco, Dhan Yaman, vai receber um prêmio super nobre e merecido pelas suas ações sociais. Tenho certeza que você não quer perder e realmente é um momento marcante, mais um, né, na vida do astro turco. Mas antes de mostrar pra você, só peço rapidinho, deixa like nesse vídeo, me procura lá no Instagram por youtuber Fabiana Moraes e já vai fazendo a sua inscrição aqui no canal. E eu quero começar mostrando pra vocês que a noite foi tão maravilhosa, tava tudo pronto, tudo arrumado pra homenagear o ator turco Dhan Yaman. Então aqui já tinha a poltrona dele separada com o nome dele ali marcadinho. E agora a gente vai ver aquele momento emocionante que é quando o Dhan é chamado. Dá uma olhada. E agora a gente vai fazer um grande aplauso, não só para você, mas para essa tua bella iniziativa. Big applause for Zéa Yaman. E agora a gente vai fazer um grande aplauso, não só para você, não só para você, não só para você, a tua bella iniziativa. Big aplauso para Zéa Yaman. Obrigado. Obrigado. Sem dúvida, um momento de grande emoção para o ator turco que já recebeu outros prêmios, mas esse, em especial, é por uma causa muito nobre. Aqui está o prêmio para vocês poderem ver mais de pertinho e, com certeza, o ator vai guardar com muito carinho. O ator Jean Yaman, que, como vocês sabem, já desenvolveu mais de um projeto relacionado às crianças. Essa luta para ele é extremamente importante. E hoje foi uma noite de coroação por todo esse desenvolvimento que o ator tem, essa reflexão de pensar nas crianças como uma porta para o futuro. Então é isso, pessoal. Trazendo para vocês as últimas notícias do ator turco nesse grande festival. Deixo aquele meu beijo grande e a gente se vê em breve. Fui!